Fala pessoal, tudo certo? Gente, vamos nessa que hoje tem live, hoje é a live em família, tá? E eu fiz essa live em família porque aqui no Sul é feriado, então hoje é ir pra gauchada dia 20 do 9, né? É o nosso feriado aí, por isso a ideia é de fazer em família, mas obviamente aí vai servir pra todo mundo, tá? Porque eu sei que uma das maiores lutas que muitos possuem aí é de conseguir ajudar a sua família ou até mesmo de conseguir estar fazendo algo com a aprovação de certa forma da família. Boa noite Ana, boa noite galera, Eduardo, Gabriela, Davidson, Júnior, Murilo. E aí gente, vou mostrar pra vocês algumas estratégias simples que vocês podem estar executando e que com certeza vão facilitar aí essa entrada pra vocês e aí vocês vão conseguir utilizar, tá? Vamos nessa. Boa noite Anderson, Tânia, vamos lá então e vamos fazer acontecer. Galera, olha só, tendo o seguinte, tá gente? Muita gente que está entrando no mundo das milhas já veio com um contexto, tá? Com um contexto de tentar ganhar dinheiro, seja com cartão, seja com milhas, seja com algo digital, tá? E com isso, tá? Eu vejo que muita gente já errou. Quando você erra, boa noite Barley, você fica meio calejado, tá? E aí ficando meio calejado, você tem medo, né? De ter problema, mas talvez você tem mais vontade de ganhar do que o medo de perder. E aí com isso você vai. Só que a sua família ainda lembra da porrada que você tomou e a tua família quer te proteger. Então a tua família diz, cara, vai com calma, seguinte, segura, olha só, tem certeza, o que é que tu acha? Quem é esse louco aí que fica assistindo as lives, tá? Normal gente, tá todo mundo certo, tá? Só que o que a gente tem que entender aqui? Você consegue, boa noite Moisés, iniciar nesse mundo das milhas aí, organizando as tuas contas, teus gastos, tudo, pra que você consiga, bem-vindo Rodrigo, lucrar, tá? Pra que você consiga ganhar mais, gastando menos e otimizando compras em família, tá? Essa vai ser a nossa sacada hoje, você vai ver como tem oportunidade aí. Então olha só gente, primeira coisa, tá? Primeira coisa, bem-vindo Márcio. O que nós temos que entender é o seguinte, tá? O mundo das milhas, ele é baseado em oportunidade. Toda semana tem uma oportunidade nova, quem gera essas oportunidades ou são os bancos ou são as lojas, né? E eles empurram tudo pro mercado de milhas, tá? Por exemplo, hoje tá rolando uma promoção do Extra com Esfera. Você compra um telefone lá, você ganha 8 pontos por real. Esses 8 pontos por real aí equivalem a 38% de desconto pra quem vendesse, por exemplo, hoje na Azul com essa promoção aí da... com essa promoção do 80%, tá? Bem-vindo Juliana, bem-vindo Ari. E gente, então olha só. Sendo assim, o que que vocês sabem? Que o mundo das milhas serve pra duas coisas. Pra você lucrar, né? Comprar e vender milhas aí, por exemplo. Ou pra você baixar o seu custo de vida, tá? Eu comecei baixando o meu custo de vida porque eu não tinha dinheiro pra investir. Então eu foquei em baixar o meu custo de vida. Baixando o meu custo de vida, eu peguei o dinheiro que sobrou e investi. Muita gente baixa numa área pra gastar na outra, né? Não faz sentido. Bem-vindo Julio. E aí, gente, essa é a sacada que pode mudar pra vocês e que vocês conseguem incluir a família de vocês, tá? Bem-vindo Joelson. Olha só, gente. Vamos nessa. Vamos entender esse jogo aqui. O que que nós precisamos entender, tá? Hoje, pra você aproveitar a quantidade máxima de qualquer promoção, você precisa estar em algum clube, tá? Pra aproveitar a quantidade máxima de qualquer promoção, né? Você precisa estar em algum clube. Vamos lá. Três exemplos. Primeiro deles. Esfera com Azul. Pra você comprar no Esfera, você tem que ser Clube Esfera. Pra você transferir pra Azul com 80% de desconto, você tem que ser tudo Azul. A do quilômetro de vantagens com o Latam não precisava de nada. É só transferir, vender e ser feliz, tá? E nós estamos tendo agora também Livelo com Latam. Você precisa ou ser Livelo ou ser Latam, tá? Só que vamos entender, galera. Smiles e Livelo faz sentido todo mundo estar dentro. Se alguém não está no Smiles ou na Livelo, está perdendo dinheiro, tá? Quem não está no Smiles ou Livelo está perdendo dinheiro. Você só precisa assinar o clube pelo link correto, tá? Bem-vindo Clayson, bem-vindo Ricardo, Érico, Alex. Então, assim, Livelo e Smiles eu não deixaria ninguém de fora. Porque ali eu ganho dinheiro. Só que quando eu falo de Esfera, quando eu falo de Latam, quando eu falo de Tudo Azul, pode complicar um pouquinho, tá? Por quê? Porque aí eu estou falando de clubes que você tem que ficar um período mínimo e você perde grana se você não usar, tá? E aí, vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo aí, tá? O Clayson que entrou por último aqui. Que é do programa aí. Galera, olha só. O Clayson, talvez, ele fez um combinado com a família dele. Olha só. Tudo que for de compra de milhas, nós vamos usar a minha conta. E tudo que for de transferência e venda, nós vamos usar a conta da esposa, da filha. Boa noite, Félix. Boa noite, Luiz. O que o Clayson fez? Ele criou um fluxo. Tudo que for de compra de milha, ele faz na dele. Ah, comprou Esfera hoje, fez na dele. Comprou Olivelo, fez na dele. Só que aí, na esposa, ele vai usar pra compra de produtos. Legal. Só que ele pode se ferrar, por quê? Porque quando ele compra no Esfera, né? Esfera com extra. E ele vai transferir pra azul, ele vai ter problema porque ele vai ter que assinar azul. Aí, ele assinou Esfera e Olivelo, a esposa assinou Esfera e Olivelo. E na hora de transferir, todos têm que assinar azul. Não faz sentido. Como que dá pra resolver isso, tá? Simples. Você consegue pensar no programa de venda e não no meio campo, tá? Por exemplo, bem-vindo, Cezinha. Olha só. Ele assina TudoAzul pra focar em vender pela TudoAzul. A esposa dele assina, se precisar assinar a Latam, talvez não precise, né? A gente tem vistas de promoções da Latam que não precisa. Mas eles podem assinar lá os dois Smiles. Com isso, o que o Cezar pode fazer? Seguinte. Janeiro, eles vão planejar o ano inteiro deles, tá? O ano inteiro deles. E aí, ele vai ver tudo que eles vão comprar. Vamos lá, galera. O que vocês sabem que vocês precisam comprar aí? Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei hoje, de tarde, num aluno de mentoria. O que vocês precisam comprar aí? Celular, notebook, geladeira, bicicleta. O que vocês precisam comprar aí? Hein? Conta pra nós aí. Conta pra nós aí. Alguém, ninguém tem que comprar nada? Vou dizer o que eu tenho que comprar, tá? Tem como saber quanto CPF foi usado pela linha aérea? Sim, só entrar no extrato lá da companhia, tá? Extrato da Smiles, extrato da Azul, extrato da Latam. Vai ter o uso das milhas, uma passagem e vai ter o CPF lá. Bem simples, tá? Bem tranquilo de fazer. Tem isso aí no passo a passo aqui do pessoal. Então, olha só, galera, eu tenho que comprar um celular. Quase todo mundo compra um celular no ano, né? Na família. Então, você já sabe o seguinte. Cara, quanto eu quero gastar nesse celular? Ah, Marrone, eu quero gastar R$2,500, que nem eu olhei hoje pra um aluno. R$2,500 num Samsung S21. Preciso de um notebook. Notebook é top e barbadinha de conseguir desconto, tá? Até 42%. Hoje consegue até mais, tá? É só a gente fazer o jogo certo. Então, assim, o que ele vai fazer? Ele vai entrar e ele vai conseguir pensar. Peraí, se eu vou comprar esse produto, eu vou comprar provavelmente pelo Esfera ou pela Livelo, né? E eu vou vender por onde? E aí, gente, olha que sacada. Ele deixa a conta da TudoAzul da esposa dele só pra vender milhas de compra. Tá entendendo? Ele deixa a conta da TudoAzul só pra vender milhas de compra da esposa. Ele compra pela esposa. Bem-vindo, Caroline. Bem-vindo, Daniel. Ele compra pela esposa, transfere e vende. Ele vai assinar o TudoAzul só pra ela. Tudo que for TudoAzul, ele envolve a conta dela. E pra ele, ele fica lá com Smiles e com Latam. Com isso, ele economiza uma graninha. Pouca coisa. Vai economizar R$39 por mês ali. Seis meses. Mas é uma grana que ele pode colocar em outro caminho. Então, a sacada, gente, é vocês entenderem o que vocês querem fazer. Vamos lá, galera. Primeiro passo aqui pra vocês. Uma dica. Primeira ferramenta que eu falo sempre de milhas, qual é? Bem-vindo, John. Cartão de crédito. Tá? Primeira ferramenta. Cartão de crédito. Dica prática pra vocês, tá? Vocês sabem que eu não vendo conteúdo. Eu vendo orientação. Quem entra, eu chamo, me apresento. A gente já ajusta tudo que tem que fazer e bora fluir, tá? Eu vendo orientação. Eu não vendo conteúdo. O conteúdo é de graça. Olha só. Vamos dizer que os dois na família não tem um cartão bom, tá? Nenhum dos dois tem um cartão bom. Marroni, eu não tenho cartão que pontua nem minha esposa. Beleza. Qual dos dois tem mais chance de conseguir? O que que eu vou olhar? Eu vou olhar o score lá no Serasa e eu vou olhar também o processo de comprovação de renda, tá? Bem-vindo, Felipe, o Fernando. Entendeu? Eu vou olhar o score e a comprovação de renda. Com isso eu sei o seguinte, gente. Com isso eu sei que talvez a minha esposa tenha chance de conseguir um cartão que pontua mais fácil que eu. O que que eu faço? Nós vamos atrás do programa dela, tá? Ela vai conseguir o cartão que pontua. Quando ela conseguir um cartão que pontua, ela pode pedir um adicional pra mim e nós vamos fazendo o jogo, tá? Cara, Marroni, comecei a ganhar dinheiro comigo, o que que eu faço? Pode investir em CDB pra você e aí você vai amendando o nível do teu cartão. Pronto. Em seis meses os dois estão com o cartão top. Só que eu tive que escolher no momento atrás de qual cartão que a gente iria. Tá? Essa é uma sacada bem interessante pra nós. Primeiro passo, cartão de crédito. Se vocês vão usar um cartão cada um, se vão pedir adicional, isso aí é com vocês, tá? Eu acho interessante entender qual é o mínimo que você precisa pra isentar um cartão, tá? Eu acho legal entender isso aí. Tá, cara? Quanto eu preciso gastar nesse cartão aqui pra isentar? E aí você vai ver se o teu cartão pedindo adicional é isento ou não, né? Às vezes é o gasto total ali, tipo 8 mil no C6, ou às vezes é cada um gastando 4 mil, tá? Então, primeira ferramenta, galera. Cartão. Vamos lá. Alguém aí não tem um cartão bom na família? Família que eu digo é você e esposa, esposa e você, você e marido, você e seu pai, você e sua mãe. Alguém não tem um cartão bacana que pontua? Quem não tiver, fica tranquilo que nós vamos se ajudar. Alguém não tem um cartão bacana que pontua aí? Ah, Marrone, o meu não pontua, só dá cashback. Pode falar aí pra nós, tá? Bem-vindo, Iago. Alguém não tem um cartão que pontua legal na família? Alguém não tem? Se alguém não tiver, essa pode ser uma primeira meta, tá? Black ninguém tem aqui. Tranquilo, mas o... Né? Galera, olha só. O black é mais sobre viagem do que sobre pontuação, tá? Tanto que o melhor cartão do Brasil não é black, né? É o Pão de Açúcar. Mas se vocês forem viajar, essa conversa do Cezinho ali é interessante. O que nós fizemos aqui, tá? Nós tínhamos um cartão que pontuava legal, só que nós não tínhamos um black e todo mundo viajava. Qual foi uma das primeiras coisas que a gente fez? Nós pegamos um cartão que tinha vários adicionais. Então, com um black, toda a família conseguia viajar, tá? Essa é uma sacada interessante. Se eu tiver uma esfera, outra pessoa pegar um cartão da TudoAzul, funciona? Vai da sua estratégia, pode funcionar sim. Você foca em esfera com Smiles, esferas com Latam, e o outro foca em TudoAzul com a outra companhia. Mas lembra que a sacada não é no programa de pontos, é o programa de milhas, tá? Mas funciona sim, tá? Principalmente no início. Então, galera, a primeira coisa é isso aí. Eu tenho um cartão que pontua? Cara, Marrone, eu tenho. Legal. Segunda pergunta. Você tem um cartão com acesso à sala VIP? Ah, Marrone, pois é, cara. Acho que não. Então, vocês vão viajar esse próximo ano? Quem é que vai viajar o próximo ano? Quem é que vai viajar o próximo ano aí que já sabe? Os próximos 12 meses, de setembro a setembro. Quem é que vai viajar? Mas comprando para as promoções de clubes só no meu cartão. Tânia, Livelo sim, tá? Livelo e Smiles sim. Esfera ainda não, tá? Mas acredito que logo vai dar. Marcelo comentou ali. Joelson também. Show. O problema que eu tenho mais pontos é na Smiles e minha esposa pegou um cartão da Smiles. O certo seria eu focar em outro programa? Vamos lá. Smiles, todo mundo ganha dinheiro, tá? Se você não assina ali, eu já te passo, tá? Só que o seguinte, galera, vamos pensar. Você pode começar a criar um relacionamento com outro, tá? Eu e minha família juntos. Beleza. Gente, olha o Ari. Beleza. Galera, o que eu tenho que pensar? A minha viagem é para onde? Eu passo por quais aeroportos? Quais salas tem nesses aeroportos? Pretendo em janeiro. Agora eu vou pensar se o meu cartão me dá acesso a esses aeroportos. Quer ver um exemplo? Eu vejo muita gente com Master. E o cara não tem o Visa. Por exemplo, em São Paulo tem a sala do Bradesco. Tem a sala do Safra. E aí talvez você tenha um cartão que não vai te dar acesso naquela sala, naquele aeroporto que você vai. Quando você tem um Black, você pode entrar no aplicativo do cartão Master Car Airport. Ou o Visa, né? O Vai de Visa lá. O próprio... O próprio... O lounge key. Você cadastra teu cartão lá e ele vai te mostrar quais salas ele tem acesso, tá? Só que talvez, como eu disse, talvez você vai em um lugar que não vai ter acesso àquela sala. E aí é interessante você pegar um outro cartão. Por exemplo, eu vejo que quem viaja, tá? Isso é uma visão minha. As pessoas que viajam, eles têm muito Bradesco. Porque o Bradesco tem sala própria em algum lugar, tá? Em alguns lugares. Tinha três Visa, tá? A Daniela falou. Tinha três Visa. Se ela não tiver nenhum Master Car, ela pode ter problema, entende? Por exemplo, o Master Car tem aquele benefício do Master Car Surpreenda. Ela usa o cartão uma quantidade de vezes e aí ela ganha acesso a benefícios ao utilizar em outro lugar. Então, vamos lá. Seguindo aqui, a primeira regra, tá? Tenha um cartão que pontua na família, tá? Começa somente amanhã ou entendi errado? Não. Entrar a bonificação pra quem comprou hoje, provavelmente 24 horas, tá? Itaú Visa e C6 Master. Show de bola ali. Já é. Só viajar, tá? Olha só. Então, primeira coisa, um cartão que pontua. Segunda, um cartão que me dá acesso à sala VIP. Marrone, eu posso ter mais. Por causa do Ari, ele tem um Visa e tem um Master. Fechou? Fechou. Se o Ari vai fazer uma viagem internacional muito louca, seria interessante ele ir atrás do The Platinum lá, né? Do Amex, entendeu? Porque daí ele pega uma sala diferente. Ele vai ter Visa, vai ter Master, ele vai ter Amex. Esse é o jogo, gente. Não é sobre ter cinco cartões top ou só um top. Aqui, sempre que eu começo com um aluno, principalmente de mentoria, tá? Que são os alunos que compram muito, a gente pega um cartão adicional. Diz, cara, pega um cartão adicional. Por quê? Porque ele vai ficar usando aquele cartão várias vezes. E aí, se clonarem aquele cartão, show de bola, C6 e Amex, top, Márcio. Top, top mesmo. Se tá, né, se tá gastando aí uns 8 mil, com certeza você já tá ganhando aí uns 300, 400 reais por mês com milhas. Se não, tá deixando dinheiro na mesa, tá? Tem uma pessoa que quer viajar pra Paris, ela tem que ficar em uma linha específica? Ou não todas tem essa viagem com milhas? Você precisa ver as parcerias, tá? A pergunta do Anderson é bom. Galera, sempre faça o fluxo de trás pra frente, tá? Eu vejo a galera muito bitolada no mundo das milhas. E quando eu digo a galera, eu digo os outros profissionais, tá? Eu vejo a galera muito bitolada no mundo das milhas, tá? Ah, se eu não ganhar milha, eu não vou fazer. Não, gente. Foca no seguinte. O que você quer? Por exemplo, o Anderson falou, cara, eu quero... A pessoa quer ir pra Paris. Beleza. Qual é a companhia aérea que viaja lá? Ah, essa aqui. Legal. Quem é parceiro dela aqui? Ah, é a Latam. Então, beleza. Foca na Latam. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele vai de TAP. Cara, ele assina o plano da TAP lá e ele faz o jogo pela TAP. Por exemplo, eu nunca viajei com milhas e eu não pretendo viajar. Mas eu vendo as milhas, pego o dinheiro e compro onde eu quiser. Tá? Então, eu vejo muito isso. A pergunta do Anderson é muito boa. Cara, eu preciso ficar preso a uma companhia? Não. Fique preso à sua vida, galera. Aqui é uma dica interessante, tá? Tomem cuidado com isso. Milhas é pra fazer você viver melhor, tá? Milhas é pra fazer você viver melhor. Não pra fazer você viver como um mendigo. Quando eu digo mendigo, eu tô falando o quê? Tô falando você querer ganhar tudo. Ah, não. Se eu não ganhar, eu não entro. Se eu não ganhar, eu não entro. Cara, toma cuidado com isso, tá? Bem-vindo, Gustavo. Bem-vindo, Milena. Bem-vindo, Danilo. Por que eu tô falando isso, gente? Porque não se limite às milhas, tá? Não se limite de verdade. Foque em... Veja o que você quer. E aí compare-se e faz sentido. Vou dar um exemplo. Um colega falou que queria comprar um notebook. Eu queria comprar um notebook, tá? Meu orçamento do notebook era R$5.500. Eu disse, cara, eu vou gastar R$5.500 no notebook. Dei uma pesquisada e cheguei em dois computadores. Um Dell e um Lenovo. Eu disse, cara, vai ser um desses dois, tá? Ou o Dell ou o Lenovo. R$5.500. Eu disse, beleza, R$5.500. Só que daí é o seguinte. Apareceu um MacBook numa promoção do Extra. Pontuando sete pontos por real. E eu disse, cara, esse MacBook me interessa aí, tá? Como é que eu resolvi isso? Eu fiz os cálculos e vi o seguinte. Se eu pegasse o dinheiro do MacBook, que era R$8.800. E eu pegasse esses R$8.800 e eu colocasse ele aplicado no CDB do cartão, isso aumentaria o meu limite. Eu compraria com o meu cartão, que me devolveria 3% de volta fácil. Mais o CDB, mais a pontuação, eu comprei o MacBook por R$5.200. Ou seja, eu não me limitei ao mundo das milhas. Eu vi o que eu queria e eu usei o mundo das milhas para me dar acesso a algo que eu não teria. Mesma coisa com o iPhone. Eu tinha um iPhone 11 e troquei por um 13. Por quê? Porque a diferença das milhas mais a venda do meu fez com que o meu iPhone custasse R$1.300. R$1.700, tá? Para ser exato. Por R$1.700 me agrada. Só que agora eu não ter um telefone e querer ir para um iPhone, talvez não faça sentido. Entende? Eu tenho um Samsung que eu não vou conseguir usar e eu vou querer ir para um iPhone de R$8.000, R$9.000. Não sei, você vai perder dinheiro. Então, galera, matamos cartão. Primeiro um cartão que pontua, depois um cartão que te dá acesso à sala VIP se você for viajar. Cartão só serve, VIP, cartão Black só serve para quem vai viajar. Quem busca ponto pode conseguir sem ser um cartão Black, tá? Não é Black, né? Black ou Infinity são concorrentes, mas são parceiros. Olha só. Segundo nível, galera. Compra de pontos. Aqui é que está o dinheiro, tá? O dinheiro está aqui. Compra de pontos. É aí que vocês vão ganhar dinheiro. Por quê? Porque é comprar e vender. E sim, gente, dica já para vocês. Quem tentar fazer o cadastro nas companhias no momento das promoções vai ter dificuldade. Tá? Marron, mas eu tentei e não deu. Exatamente. A companhia está bombando de vender e você quer entrar lá e fazer cadastro. Cara, tem grande chance de não dar certo. Mas todos que estão tentando estão conseguindo, mas tem que tentar. Tentar hoje de noite, tentar amanhã às 5 da manhã, tentar amanhã meio dia, vai dar. Então fica ligado nisso aí, tá? Isso é muito interessante. O mundo das milhas aproveita quem está pronto. E às vezes você não está pronto. Tá? Está tudo certo. Você não vai estar pronto. Você pega a próxima. Tem um aluno que entrou agora e eu chamei e disse Ah, Marroni, cara, eu estou em viagem. Seguinte, eu consigo aproveitar a outra hora. Cara, com certeza. Não vai parar a tua viagem para você fazer isso. Não faz sentido. Segue a tua vida. Gente, milhas é uma ferramenta, tá, galera? Milhas é uma ferramenta para você ganhar mais. Milha não é uma prisão. Como eu digo, 15 minutos por dia que todo mundo entrar, olhar suas contas, olhar os seus pontos, olhar o seu cartão, vai ganhar dinheiro. O problema é que a pessoa não consegue fazer todo dia 15 minutos. Ela quer olhar um dia, duas horas. Isso não vai funcionar. Gente, milhas é igual bolsa de valores. Não adianta você olhar um sábado e falar Ah, eu vou vender agora. Não, você não vai. Você tem que vender em horário comercial. Se você ia fazer às seis da manhã, em bolsa nem pode, né? Mas se você ia fazer às seis da manhã e você resolveu fazer às 19 horas, o resultado é diferente. Tá? Por isso que é legal você ficar de olho. Vamos lá. Quem aí vendeu milhas pela azul agora? Quem é que vendeu 100 mil milhas lá e ganhou 28% de lucro? Quem é que já vendeu? Essa promoção que tá rolando agora. Quem é que já vendeu? Quem é que já vendeu? Quem é que já vendeu? Alguém já vendeu? Tá vendendo? Vendi hoje. Show de bola. Vamos lá. Quem é que vendeu? Galera, olha só. Dica pra vocês que venderam, tá? Eu vendi hoje a 27. Top. Quem vendeu na TudoAzul não vai olhar pra TudoAzul por pelo menos três meses, tá? Por quê? Vendi hoje 63 mil, beleza. Aguardando a resposta da Rote Milhas. Quem vendeu na TudoAzul não precisa olhar pra ela. Dá uma resumida. Dá pra pegar ainda ali, mas acho que na tua conta tu já tinha vendido, se eu não me engano, né? Pelo menos você tinha pontos lá desde o início. Mas pode me chamar depois. O que que tá rolando hoje, gente? Você assina a esfera, compra a esfera, assina a esfera. Compra a esfera, transfere pra TudoAzul, vende, lucro de 27% se vender no lote perfeito. 28, né? No lote ali de 100 mil. Senão você escolhe o lote que você fizer e você vai ganhar dinheiro. Só que seguinte, quem vendeu na TudoAzul agora pode dar um tempinho pra ela de dois, três meses, tá? Tá bem ruim, Clayson. Tô ligado. Mas vai tentando outro navegador aí que tá... Vai dar. O César acabou de entrar ali e conseguiu. Eu tava falando com ele, era umas cinco horas ali, ele entrou, transferiu, deu certo. Eu acho que é navegador, alguma coisa do tipo, tá? Então assim, quem vendeu na TudoAzul pode dar um tempo pra ela de dois meses. Por quê? Porque a próxima venda só pode ser daqui a dois meses. Certo? Na TudoAzul você pode incluir um novo beneficiário a cada dois meses. Então pode dar um tempinho pra ela. Só que você pode olhar pra Smiles, olhar pra Latam. E aí o teu foco agora fica lá. Marrone, eu quero comprar um iPhone, cara, que tá com 38% de desconto. Posso comprar quantos pontos? Comprando 56 mil você transfere pra virar 100, tá? Mas no seu caso, se eu não me engano, você já vendeu, né? Ou pelo menos você tinha as milhas lá e não tinha dado pra vender, né? Então temos que se ligar. Me chama depois e me atualiza ali. Só que essa promoção, gente, da TudoAzul, ela é ideal pra contas novas. Então assim, Marrone, eu já vendi, cara. Vale pra mim? Eu não faria. Eu colocaria outra pessoa. Eu colocaria minha esposa, minha tia, minha mãe. Por quê? Porque com essas pessoas eu consigo fazer a operação perfeita. Entende? Então o momento de você colocar uma segunda pessoa é quando você já gastou o limite daquela companhia. E quando eu falo limite, eu falo limite de margem, tá? Então essa é a nossa cara interessante. Quem vendeu agora nunca mais a venda pela TudoAzul? Claro que não. Você pode vender. Só que você precisa esperar dois meses pra incluir um novo CPF, né? Incluir um novo beneficiário pra quem sobrou. Tem gente que não sobrou. Talvez vendeu e pegou cinco. E pronto. Só que eu tenho lá Latam com 24 e Smiley com 25. Por que que eu vou perder tempo e ficar olhando pra Azul? Gente, Azul parece o PDA. A galera fica enchendo o saco lá na Azul. Não, mas Azul, mas Azul. PDA, eu não tenho PDA. Marrone, cadê o PDA? Galera, esquece. Vai pro outro. Tá? Foca no outro. Galera, o que que é interessante então, gente? Olha só. Cartão. Tem cartão que pontua? Tem cartão com o Salavip? Beleza. Só que agora você pode ir além. Você pode pensar o seguinte. Cara, nós temos um cartão que pontua na caixa? Pois é, não temos. Poderia ter? Poxa, eu tenho um cartão que pontua no Atomos? Que é o C6? Pô, não tem. Poderia ter? Esfera, transferir, transferir, porque realmente é o mesmo daqueles que eu tinha. Isso aí ali, perfeito. Faz tudo do zero com ela. Você vai lucrar 28% e tá tudo certo. Pode até transferir o que sobrou no teu pro dela, caso tenha sobrado. É isso aí. É uma campanha ideal pra contas do zero. E galera, isso é muito simples, tá? Olha só. Deixa eu pegar aqui um telefone. Pera aí. Deixa eu pegar meu telefone de trabalho aqui. de suporte. O colega foi lá e vendeu e ganhou 740 reais. Acho que era isso. Ele chega na noite e mostra. Olha só, ganhei 740 pila aqui. Beleza. O colega pergunta. Como é que tu fez isso? Cara, eu comprei e vendi milhas lá. Mas quanto tempo tu fez isso? Uns 15 minutos. Consegue fazer pra mim? Cara, posso conseguir. Pera aí, vamos negociar. Deixa eu ver o que eu posso fazer por ti. Pronto. Botou mais uma pessoa no mundo das milhas. Simples assim. Tá? Então assim, tem promoções que são simples e tem promoções que não são. Promoções do quilômetro de vantagens que tava rolando. Galerão, promoção simples? Super simples. Você abastece o carro, ganha os quilômetros, transfere, vende. Certo? Transfere o quilômetro pra milha. Você vai comprar lá, vai vender com lucro. Marrone, mas o lucro é pouco. Sim. Mas quanto tempo você vai trabalhar? 15 minutos. E aí? Se eu vendo o Natu do Azul e eles pegam 3 CPF, depois de 3 meses eu posso arriscar e botar no meu nome ou coloco o do CPF. Vou tentar explicar pro Anderson ali. Como ele não tá vendendo, tá? Ele ainda tá na teoria ali. Eu tô ligado. Olha só. O Anderson vendeu 100 mil. Pegou 3 CPF. Sobraram 2. O Anderson vai vender de novo pra essas duas pessoas. Pela conta dele. Tá? Cada conta pode vender pra 5 pessoas. Natu do Azul. Cada conta pode vender pra 5 pessoas, tá? Então se o Anderson vendeu e pegou 3, ele vai lá e vende de novo e pega os outros 2. Por exemplo, eu tive um aluno que ele disse, ah Marrone, eu vendi 2 a última vez. Posso vender 3? Pode. Ele transferiu 100 mil e vendeu pra 3. É padrão acontecer isso? Não. Não é padrão, tá? É padrão pegar 3, 4 já de início e depois te complicar pra vender os últimos. Ter que vender manualmente lá pela Maximinis, tá? Mas então assim, o mais importante é o quê? É você ter um plano, tá? Tem promoção do Premia 5K. Isso aí também tá rolando. Tá? O que a gente precisa entender? Galera, margem. Margem. Foca na margem, tá? Na TudoAzul, a TudoAzul tem o seguinte. Dificilmente alguém vende mais que 250 mil milhas na TudoAzul. Só que, dificilmente. Dá pra vender? Quanto mais você vende numa primeira paulada, menor a tua margem, tá? Quanto mais você vende, menor a tua margem. Agora, a margem ideal era 100 mil. Quem vendeu 100 mil pegou 2,700. Teve gente que vendeu 130 mil e pegou um valor menor. Então vai de você. Você quer vender agora esse colega aí, que ele tá comigo desde abril? Cara, ele vendeu 100 mil pra dois CPFs. E agora ele vendeu mais 100 mil. Esse cara vendeu 200 mil e ele ganhou 2,700 em cada uma. Ele ganhou 5,400 com a TudoAzul. Cara, top. Top mesmo. Tu entendeu? Só que ele fez uma venda há dois meses atrás e agora ele vendeu de novo. Matou a pau. Ganhou 5,400 com a TudoAzul. Lucro igual nas duas. 28%. Se tirar o clube, vai chegar nos 26. Sendo que ele ganha milha no clube, né? Pronto. Tá feliz da vida. 26% de lucro. Tá indo curtir a vida. Tá? Só que agora ele tem Smiles e tem Latam. Tá, peraí. Apagou a minha luz aqui. Com Smiles e Latam, o que ele precisa focar agora? Deixa eu só ligar a luz aqui, galera. Não tá dando, então? Não tá dando, tá tudo certo. O que ele precisa focar agora? Agora ele precisa focar no seguinte. Como que eu vou... Depois você cancela o clube do familiar quando possível, mantém ativo. Depende da tua estratégia, tá, Tânia? Por exemplo, TudoAzul tem que ficar seis meses. Então, você precisa incluir no teu custo, né? No lucro real ali, os teus 26%, tá? Então, os 28% vão virar 26%. Tem que ficar seis meses. Como ele paga 39% e ganha mil, que ele vai vender a 27%, ele tá perdendo 11 reais. Então, em seis meses, você vai ter um custo aí de seis vezes 11, 66 reais, tá? Você vai ter esse custo. Mas, nos seis meses, isso se paga. O que eu gosto de fazer, tá, gente? Vamos lá. Cartão. Melhor cartão pra todo mundo. De preferência, cartões diferentes que pontuem em programas diferentes. Vocês já viram como Caixa, como... Vamos pensar aí um outro... Cicred, Banrisul, pra quem é aqui do Sul. Tem uma pontuação boa? Por quê? Porque eles têm poucas promoções, né? Com as companhias. Então, seguidamente, eu aqui pergunto. Marrone, cara, vale a pena abrir uma conta na Caixa? Vale a pena abrir uma conta no Banrisul? Cara, depende, tá? Qual é o teu objetivo? Quanto que você gasta por mês? Por exemplo, eu tenho aluno que gasta 20 mil. O cara que gasta 20 mil no cartão, com certeza, esse cara pode abrir uma conta num outro banco, tá? Só que, se você gasta pouco, não faz sentido. Você vai ficar com as milhas presas, ó. Pronto, voltou a luz. Se sobrar e virar o ano, complica pro próximo... Não, se sobrar e virar o ano, você segue o baile. Só que você deixou de vender nesse ano, né? Você deixou o dinheiro parado. E Smiles renova, né? Smiles todo dia, 1º de janeiro, ele renova. Então, se você vender 20 Smiles, você perdeu de vender 5. Essa é uma pergunta boa, galera. Olha só, nós estamos em setembro. Quem não vendeu pra Smiles vai começar a vender. Quem não vendeu pra TudoAzul vai começar a vender. Quem não vendeu na Latam vai começar a vender, tá? Simples assim. Não vendeu, começa a vender. Entrou promoção de 10%, te atira. Entrou 15%, se atira. Entrou 20%, se atira. Por quê? Porque você precisa fazer essa venda esse ano. Principalmente na Smiles, né? Então, gente, olha só o que nós estamos falando. Cartão, compra e venda de milhas. Em compra e venda de milhas, eu sei que eu tenho uma instrução que eu passo pra vocês, que ela é diferente do mercado. Que eu digo o seguinte, só compre o que você tem de orçamento. Marrone, mas eu tenho um cartão com 100 mil de limite. Não interessa. Só compre o que você tem de orçamento. Por quê? Porque aí você pode continuar usando milhas como investimento. Todos os meses o Marrone chega lá. Ele pega 10 mil reais. E aí ele aplica. 2 mil em renda fixa, 2 mil em variável, 2 mil em criptomoeda, 2 mil em fundo, 2 mil em milhas. Pronto. Mês que vem, de novo. No outro mês, de novo. No outro mês, de novo e pra sempre. Até o dia que não faça sentido mais comprar milhas. Tá? Só que o Marrone tem vários CPFs. Por quê? Porque eu comprando 5 mil por mês, que é o que eu faço, a cada 3 meses eu mato um CPF praticamente. Então com 4 CPF eu conseguiria trabalhar o ano inteiro. E eu uso mais. Por quê? Porque eu uso o recurso da pessoa também. A pessoa usa o cartão dela e a gente divide o lucro. Mas a sacada que qual é, gente? Vamos lá. A sacada é vocês terem um plano. Os alunos do Milho do Zero falam, cara, antes de vender me chama. Antes de vender me chama. Por quê? Porque eu te oriento pra conseguir o melhor lote, a melhor quantidade, te dou as dicas ali. Sempre. Cara, vai vender me chama. Marrone, mas eu tô contigo há 11 meses. Me chama. Eu tenho um aluno aqui de março. Me chama. Marrone, posso comprar? Posso vender? O que que tu acha? Ah, eu não gosto de chamar. Então não precisa. Mas quem quer ter o acompanhamento, pode. Uma das ferramentas do programa é o acompanhamento individual. Um a um pelo WhatsApp. Não é no Telegram, não é um grupo, não é um e-mail, suporte, arroba, não sei o que não. É eu e você, Marrone. Seguinte, ó. Tô copiando tua planilha aqui, cara. Tá dando erro. Me ajuda aí. Beleza. Show. Resolvido. Tá? Então assim, galera. Cartão. Compre e venda. Toma cuidado com compra e venda, tá? Compre e venda tem que estar dentro do orçamento. Principalmente da família. Quem é casado, quem vive um relacionamento, consegue um tempo ficar escondendo. Não, eu compro aqui, meu marido nem sabe, minha esposa nem sabe. Mas esse é um jogo infantil, gente. Tá? E esse é um jogo pequeno. O jogo grande você envolve a família toda. Simples assim, tá? Eu comentei na última live. Na última live, eu acho, eu tenho um grande amigo aqui, um cara especializado em finanças. Ele fala, cara, reino dividido não prospera. Se você tá pra um lado e tua família é pro outro, vai dar problema. Não, minha esposa acha melhor comprar bitcoin e eu compro milhas. Os dois estão fazendo errado. Não, minha esposa não sobra nada da grana dela, só eu invisto. Os dois estão fazendo errado. Tá? Mas isso aqui não é a conversa da live. Gente, a terceira é a melhor forma de colocar as pessoas nas milhas. Sem custo, só alegria. Tá? Olha só. Compra de produtos bonificados. Compra de produtos bonificados. É a melhor forma de incluir as pessoas nas milhas. Por quê? Qual é que é comprar um notebook? Tá? O Márcio falou ali. Cara, notebook 8,800. Márcio pagou no notebook 5,200. O Márcio economizou 3,500 no notebook. Duvido que ele fale com alguém isso e a pessoa não queira entrar no mundo das milhas. Bem-vinda, Milcar. Duvido que ele fale pra alguém isso e a pessoa não queira entrar no mundo das milhas. É impossível, gente. O cara vai comprar um celular. 30% no mínimo de economia. 30% assim, no mínimo. E aí? Aí os dois estão lá conversando. Pois é, eu comprei esse aqui porque era mais barato. Eles soltam. Cara, eu comprei meu iPhone 13 por 5,200. 5,200? É. Como assim? Ele é 64GB? Não. Tem no mundo das milhas e fica acumulando lá todo mês mil. Você disse que tem que comprar todo mês como eu disse pra vender logo, se não perde. Eu junto tudo na hora... Isso, junta tudo na hora de vender, Anderson. Junta tudo pra vender. O lote sempre maior, pagam mais, tá? Sempre. Junta tudo que você tiver e vende lá, tá? Na verdade, a gente faz vários testes pra saber qual é o melhor lote, tá? Porque às vezes muda, né? Você vende 20... Por exemplo, às vezes você vende 4 de 50, é melhor que você vender 1 de 200, tá? Tem essa sacada aí. Mas galera, olha só. Compra bonificada. Por quê, gente? Todo mundo deveria ter um planejamento anual, tá? Clube Sfera hoje eu posso comprar com 50%, já pode comprar com 50%. Deve demorar uma meia horinha aí pra ativar o clube, mas pode comprar sim. Olha só. Todo mundo deveria ter um planejamento anual. Cara, olha pra vida. Olha pra sua vida e pensa assim. O que que eu posso estar comprando esse ano? Cara, deixa eu ver meu telefone. Não, meu telefone tá bom. Deixa eu ver meu notebook. É, meu notebook tá ruim. Deixa eu ver minha televisão. Cara, tá dando umas falhazinhas no canto da TV aqui. Deixa eu ver minha máquina de lavar. Cara, minha máquina de lavar vai dar merda. Cara, a geladeira. A geladeira tá top, é nova. Pronto. Você já sabe que você tem que comprar 5, 6 coisas. A partir de agora você monitora. Não é só porque tem desconto em milhas que tá mais barato. Seguidamente as lojas aumentam o preço pra te dar mais milhas. Seguidamente. Seguidamente a loja vai lá, aumenta o preço e te dá mais milhas. E aí você compra mais caro pra ganhar milhas. Tem gente que usa o seguro-produção de preço e tal, mas eu não sou fã. Mas ensino na plataforma lá pra vocês. Tá? Então assim, o que que eu tenho que entender? O que que você quer comprar? Marrone, eu quero comprar um celular. Tá, monitora esse telefone uns 3 meses o preço dele. Olha lá. Subiu, desceu, subiu, desceu. Marrone, esse telefone custa 2 mil. Tá bom. Entrou promoção hoje do Extra com Esfera. Vai lá e compra. Cara, Marrone deu 700 reais de desconto. Cara, maravilhoso. Você ia gastar 2 mil. Você vai gastar 1.300. Tá lindo isso. Só que onde é que tá o problema aqui, gente? O que você vai fazer com o dinheiro que sobrou? Esse é o jogo. O problema da vida é o dinheiro que sobra, tá? Comprei aquela geladeira. Pontuando 2 por 1. Fiz isso, monitorando. Show de bola ali. E galera, isso aqui é interessante, ó. Pontuando 2 por 1. Gente, 1 sempre é melhor do que 0, tá? 1 sempre é melhor do que 0. Ah, mas eu comprei e tava pontuando 1 por 1. Cara, dane-se. Compra. Compra. Só compra. O Ali pegou o cartão dele, mais a pontuação de 2 por 1. Com certeza esse desconto dele aí já tá em 5, 7%. E aí? Melhor que não economizar, tá? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Eu vejo que a galera tá muito pitolada. A galera quer tudo de graça. Ah, iPhone de graça o resto da vida. Quero fazer uma renda de 20 mil. Galera, a maioria dos depósitos que vocês veem por aí, ah, fulano ganhou 30 mil no ano. Gente, 30 mil ali, pelo menos 24 mil é custo, tá? Ele ganhou 6 mil. Não é ruim, né? Obviamente. Mas tem uma diferença de ganhar 30 mil líquido e de ganhar 6 mil líquido, né? Então, toma cuidado com isso aí. Então, galera, olha só. Marrone, minha esposa quer entrar no jogo. Meu marido quer saber o que eu faço com ele. Foca na compra bonificada. Planeja em ano de você. O que vocês têm que comprar? Tá tendo venda de calói lá na Livelo. Vocês viram? 50% de desconto. Até fralda ganhando pontos. Show de bola, Daniela. Perfeito. Se comprasse na loja, ganha zero. Isso aí. E, gente, olha que interessante. Esses dias me perguntaram da fritadeira da Polishop, né? Eu comprei uma fritadeira na Polishop. E detalhe, eu fui buscar na loja, tá? Compramos, ganhamos 50% de desconto. E eu fui buscar na loja. Tava dando 10 pontos por real. Fui lá na loja. Só digo, o cara é aquela fritadeira lá. Olhou meu nome e me entregou. E aí? Se eu tivesse ido na loja, o preço era o mesmo, eu tinha chance de eu levar mais alguma coisa, né? O cara ia ficar ali, não, leva também essa... Como é que é essa torradeira a ar? E aí o cara leva e gasta dinheiro. Então, muitas coisas. Até presente de sobrinha. Tô comprando na Amazon. Show de bola. A Amazon tava top. Tava no 4% de cashback no Inter também, pra quem quer. Gente, e galera, vamos lá. Pensem numa família. Pensem num ano inteiro. Um ano inteiro comprando fralda. Aí comprou um celular, comprou um notebook. Já era. Eu tenho um aluno, galera. Muito interessante, tá? Um aluno da turma de abril. Ele virou mentorado, tá? Ele era do programa e virou mentorado. Porque ele não tinha tempo, tá? Ele tem vários empregos e tal. Sócio dos negócios lá. Ele disse, Marrone, eu só quero trocar uma ideia contigo do que eu tenho que fazer. Só isso. Vamos embora. E o cara ganhou 13 mil reais em seis meses, tá? 13 mil reais em seis meses. Como? Só comprando coisa pra família. Só comprando coisa pra família. Sabe se o Elo tem... Tem sim? Sei, Márcio. Tem sim. Tá? Lá no site do Elo você vê lá. Tem, tá? Bem-vindo Camila. Bem-vindo Vando. Então, galera, só com compra bonificada dá pra ganhar muita grana. Principalmente se você tá mobiliando uma casa. Eu tô ajudando. Até mercado eu tô fazendo online. Já era. Top. Eu tô ajudando um aluno, tá? Com uma mentoria. Que ele tá abrindo uma barbearia. Gente, esse cara vai economizar muita grana na barbearia. Muita grana. Por quê? Porque ele tá comprando TV. Tá comprando micro-ondas. Tá comprando ar-condicionado. Muito celular pra barbearia. Tudo com desconto de 30%, 40%. Marrone, mas eu queria 50%. Eu também queria, gente. Mas não dá. Foca no que tem que fazer. Se eu vou juntar essas milhas nas outras possíveis que for comprar, e lá na frente eu vou entrar pra você me ajudar a vender. Com certeza, Anderson. Com certeza. Eu te ajudo a vender pelo lote correto. É mais fácil, tá? Se você já tá juntando sozinho, não tem erro, tá, galera? Gente, então, olha só. Pensa lá. Cartão. Você convencer alguém aí no banco pedir um cartão certo, o cartão ideal pra aquela pessoa, é difícil. A pessoa diz, ah, eu não quero ir lá, eu não tenho tempo. Beleza. Você falar pra pessoa que ela pode comprar todos os meses pontos pra vender, não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil. Aí entra o Moniz, galera. Boa tarde, Márcia. Pra quem não sabe o que é o Moniz, é uma forma de comprar pontos de forma automática, com a Livelo, tá? É bem interessante pra familiar. Se você tem que fazer uma viagem, você quer que a pessoa compre a passagem dela com as milhas, ou vai vender as milhas pra pagar, Moniz é top, tá? Moniz é bem interessante. Porque o que você coloca lá é um CDB automático, e a pessoa taca-lhe pau lá, e ela vai juntando milhas uma vez por ano, você entra lá, vende pra ela, acabou. O cara ganhou 600, 900, 1.200 reais com uma venda. É a festinha de final de ano dele lá, tá? Então a gente tem que se ligar nisso, tá, gente? Muitas vezes nós estamos errando nisso aí. A gente fica enchendo o saco do colega pra ele comprar, pra ele assinar. Qual o limite de compra mensal pra não cair na receita? Tá, essa pergunta do Israel, ela é complexa. Não importa o limite de compra de produtos? De produtos? Eu falei isso hoje com um aluno, tá? De produtos, tá? A minha contadora me passou em 2 mil reais, tá? A minha contadora me passou em 2 mil reais. De milhas está em cima de lucro, 35 mil no ano, tá? Gente, o que eu faço em relação ao imposto de renda? Eu faço uma coisa. Eu passo meu extrato pra minha contadora. Acabou. Ela faz o trabalho dela, eu faço o meu, tá? Nosso problema é que a gente quer fazer tudo sozinho, né? Tem o contato da minha contadora na plataforma do Milhas do Zero lá pra galera, tá? Quem não tem contadora pode chamar ela lá, que ela é top. Um escritório bacana pra caramba aqui de Campo Bom. Meu próprio irmão acreditou que dava pra ganhar dinheiro. Gente, a galera não acredita? A galera não acredita? Não acredita, tá? Bem interessante. Então assim, primeiro jogo, tá? Vamos lá. Primeiro jogo. Cartão. Pensa. Compra de pontos. Pensa também. Compra bonificada. Ridículo. Não tem como não fazer acontecer. Tá? Não tem. Claro que tem a lógica do quê? O cara ganha dois mil e compra dez. Não faz sentido nenhum isso aí, né, gente? Nenhum. E aí vem o quê, tá? Por exemplo, hoje um aluno perguntou pra Rony, cara, eu posso colocar o nome do... O nome da Josélia? Da Josélia na minha nota? Não. Você tem que comprar tudo na tua nota. Pra que depois você consiga, né, fazer o jogo certinho. O que que eu faço? Gente, eu tenho vinte e quatro cartões de crédito. Vinte e quatro cartões de crédito. Tá chegando o vigésimo quinto, tá? Eu não uso todos, nem todos são bons, mas eu tenho vinte e quatro cartões de crédito, tá? O que que eu faço no final do ano? Tiro um extrato. Mando pra contadora. Se vira. Acabou. Eu pago ela pra isso e ela me paga pra isso. Tem um vídeo... Tem na plataforma, tá, Anderson? No geral tu consegue achar, mas na plataforma tem, tá? Moniz é show de bola. Então, galera, o que que é interessante a gente entender? Tá? Foca no que faz sentido pra você. Marroni, eu não sou consumista, cara. Faz sentido eu comprar produtos? Não. Bem-vindo, Amanda. Bem-vindo, Paulo. Marroni, cara, eu sou investidor. Posso tirar uma parte do que eu invisto pra milhas? Cara, é maravilhoso. Pode acreditar. É maravilhoso. Mas assim, uma parte do que você investe. Não é vender o teu carro e investir em milhas. Não é tirar o teu CDB e investir em milhas. Não faça isso, tá? Faça mês a mês. Todo mês você compra X. Todo mês você compra X. E pra adiantar pra vocês, mês que vem tem um evento dos programas de fidelidade. Tá? Tudo Azul, Smiles, Latam, Esfera, tá todo mundo lá, tá? E eu vou estar presente também. Lá eu vou me atualizar do futuro desses negócios aí. E aí eu consigo trazer pra vocês isso aí, tá? Todo aluno do Milhas do Zero eu vou passar pra vocês o caminho. Então já fiquem tranquilos. Mês que vem tem esse evento. Ah, mas estão bloqueando conta. Se não bloquear a tua, fica tranquilo. Não te preocupa. Eu não conheço ninguém que teve conta bloqueada. Vejo um ou outro louco falando aí pela internet, mas eu não conheço. Não tive nenhum aluno. E assim, galera, qual é a minha referência pra bloqueio de conta? A minha? A minha? Eu vendo milha toda semana? Esse ano eu vendi 3 milhões de milhas. E aí? Se você bloquear alguma, teria que ter bloqueado a minha. Eu falo na internet sobre vender milhas. Tenho 300 vídeos no YouTube falando, venda suas milhas. E aí? Se alguém da Tudo Azul quisesse, ia lá, olhava meu vídeo, pegava meu nome, bloqueava minha conta. Então assim, pode ser verdade? Com certeza é, mas para de ficar perdendo tempo com isso. Tá? Show, Andresson. Entendeu, gente? Para de perder tempo por isso. Simples. Foca no que tem que focar. E fazer o teu certinho. O que eu digo pro outro cara? Compra só o que você vai vender. Porque o cara tem dinheiro parado. Gente, o CDB tá rendendo 13,65 no Brasil. Isso é uma lindeza. Isso é uma loucura. Para quem não investe, por sinal, eu estou trocando essa ideia aqui no Instagram com vocês. Estou com uma parceria com a XP para contas novas. Vocês abrem a conta e tem acesso ao CDB, tá? Tem acesso ao CDB. Olá, Aline. Olá, Márcia. Tem acesso ao CDB com 200% de CDI, tá? Você coloca uma grana lá, rende bem, sem taxa, sem rolo, na XP. Me chama que eu te ajudo, tá? Márcia, você pode entrar? Pode entrar sim, Márcia. Me manda um direct depois ali. Você vai aproveitar o desconto de 300 reais, tá? E vai entrar no programa com o passo a passo e todas as ferramentas, tá? Será muito bem-vinda. Gente, então vamos lá. Para a gente resumir. Quem quiser mandando pergunta, pode mandar, tá? Primeira coisa para vocês. Cartões. Alguém na família não tem cartão que pontua? Cara, ajuda essa pessoa. Quem está no Mílios do Zero sabe que tem o contato da Amanda. Ela estava na live na segunda com a gente, né? Ontem. A Amanda, show de bola, querida pra caramba. Gerente da caixa. Ela te ajuda a conseguir um cartão da caixa, tá? Pegar o Black da XP ajuda. Cezinha está bom, hein? Cezinha está visionário. Galera, eu falei para vocês aqui. Fez, Dani? Show. Já pede esse Black aí da XP, tá? Olha só, galera. Eu falei para vocês que eu tenho 24 cartões e o 25º está a caminho. Qual que vocês acham que é? Óbvio que é o cartão da XP. Certo? Óbvio que o meu 25º cartão vai ser da XP. Sim, o Black da XP ajuda. Para quem tiver uma viagem, vai tranquilo. Ele tem poucos acessos, né? Quatro acessos à sala VIP ou oito. Depende de quando você vai investir. Mas já te dá acesso a uma viagem à sala VIP. Boa, Cezinha. Matou. Me pede ali depois que eu te mando o link, tá, Cezinha? Só me pedir ali. Vai até o dia 23, tá? Essa promoção. Até o dia 23. Para quem quiser aproveitar, abre conta na XP, investe no CDB de 200%, sem taxa, tudo certinho. Ainda ganho meu treinamento sobre investimentos do zero, tá? Eu tenho um treinamento que eu fiz em parceria com eles, gravo dentro da plataforma deles e ajuda a conseguir o cartão Black, tá? Da XP. Que só serve para a sala VIP porque ele dá 1% de cashback. Então, se você tem um cartão que não te dá nada, o da XP pode ser interessante. Mas nos cartões, em geral, ele é bem ruim, tá? Um cartão Elo aí vai ser bem melhor, tá? Então, galera, olha só. Para vocês. Quem é do Milhas do Zero, pode passar o contato da Amanda para os familiares. Só me avisa o nome da pessoa que vai chamar lá para que eu possa prestar contas para a Amanda, tá? Amanda é a gerente, né? A consultora de cartões da Caixa. Marroni, o César entrou e a esposa dele quer pedir um cartão. Me dá o nome dela e vai lá e fala com a Amanda que você vai conseguir. Ela não vai facilitar. Ah, vou aprovar alguém que está ruim. Não, o que ela vai fazer é fazer tudo online para você, tá? Por exemplo, hoje recebi o 13º. Queria deixar no CDB da XP. Qual o tempo mínimo caso precise retirar? Galera, boa pergunta, Aline. Não é leiga não, tá? Pergunta ótima, tá? Abre com que valor? Com R$100, Andresson. A partir de R$100. Sônia, pode me chamar ali, tá? Que eu tenho até o dia 23. Pergunta da Aline é muito boa. Galera, olha só. Eu já explico isso aqui para vocês no geral. Hoje, falando em CDB, a gente tem duas regras, tá? CDB. Tem CDB com data e tem CDB com liquidez diária. Data e liquidez diária. O com a data, eu só posso tirar naquela data, tá? Eu posso tirar antes, tá? Óbvio. Mas pode dar problema, IOF e por aí vai. O diário eu posso tirar todo dia. Esse da XP, ele é de três meses, tá? Ele fica lá até três meses. Você pode tirar quando você quiser. Mas, obviamente, você vai perder o seu lucro, né? Mas você pode deixar lá, sim. Tá? Aqui, eu vou ajudar a Aline. A Aline é o seguinte. O que eu faria se eu fosse você? Eu colocaria parte desse valor na XP e parte desse valor numa conta remunerada como no Bank ou PicPay. Por quê? Se você precisar, simplesmente pega o dinheiro e usa. Tá? Eu não colocaria todo o dinheiro na XP. Eu colocaria metade. E a outra metade eu colocaria no CDB PicPay ou no Bank, que se chama de conta remunerada, tá? A Rony tem o conta na caixa e tem o plástico. Seria interessante tentar o Infinity logo que tem as contas. Vale trocar uma ideia com ela pra saber quais são as regras, tá? Vale sim, César. Com certeza. Se você tem gerente na caixa, fala com ele, tá? Mas se você não tem relacionamento com a caixa, com certeza ela vai te ajudar, tá? Então, assim, galera. Olha só pra gente poder encerrar, tá? Deixa eu anotar aqui um jogo pra nós. Primeira coisa, então, é cartão. Quem não tem, pode conseguir. Quem tem, tá bem. Legal. Tem o Visa e tem o Master, Rony. Top. Tem o Visa, tem o Master e tem a Max. Matou. Tá bem pra viajar. Compra de pontos. Trabalha e compra de pontos como sendo investimento. Separa lá. Investe em CDB, investe em milhas, investe em criptomoedas. Show de bola. É um investimento, gente. Exatamente igual ao investimento, tá? E é isso que eu ajudo vocês. O meu pensamento vai pra essa linha que eu tenho vivido e ajudado vocês, tá? Terceiro, compra bonificada. Qualquer coisa que vocês forem comprar, gente, utilizem o Mundo das Milhas, tá? 1.1, ponto A1, melhor que ponto A0. Eu tive um aluno hoje. Hoje, gente. Vou fazer o cálculo aqui pra vocês. O aluno hoje, tá? Ele comprou um iPhone. Pera aí. Comprou um iPhone 11, tá? Ele comprou um iPhone. Eu não vou fazer o cálculo, vai demorar muito. Ele comprou um iPhone. O que ele ganhou de diferença no iPhone, ele pagou o programa. O que ele comprou no iPhone, ele pagou o programa. Tem um prazo mínimo pra esse investimento? Não tem mínimo, mas tem máximo, César. Máximo são três meses, tá? Depois volta pra conta o teu dinheiro com lucro e você pode colocar em outro ou retirar, tá? E o legal da XP é que ele é conta corrente também, tá? Então você cadastra o Pix depois e do Pix você manda pra onde você quiser. Então não é aquela corretora que só tem TED. Ele tem Pix também. É bem legal, tá? Olha só, gente. O aluno comprou um iPhone. Ele entrou no programa. Cara, eu quero comprar um iPhone. Você me ajuda, ajuda. Ele entrou lá, entrou no Extra, comprou o iPhone. O que ele ganhou de retorno no iPhone, vai ganhar na venda das milhas, porque ele já comprou, ele pagou o programa. Simples assim. O programa sai de graça pra ele, tá? Então, gente, essa é a nossa conversa, tá? Todo mundo que é aluno do Milhas do Zero tem acesso à plataforma. A primeira pergunta que eu faço pra quem vai entrar. Oi, fulano, tudo bem? Eu sou o Marrone. Seguinte, ó. Chegou no teu e-mail acesso à plataforma. Confere aí. Marrone, chegou. Top. Vamos lá. Aqui tá o grupo de oportunidade. O que é o grupo de oportunidade? É onde eu mando, de segunda a sexta, as oportunidades da semana pra vocês. Não tem uma ordem, não tem uma regra. Conforme sai a promoção, eu analiso, entro nela e passo pra vocês, tá? Tem promoção que não é boa, então eu nem falo. Tem promoção que é boa demais, eu falo várias vezes, tá? Simples assim. Terceiro ponto. O suporte é individual comigo. Eu e você. Você me manda print, a gente vai conversando e vai fazendo acontecer. Só peço pra não me enviar áudio, porque senão eu vou passar o dia ouvindo áudio, né? E não vou poder dar suporte pra todo mundo, tá? E como eu disse, ainda está com o desconto de 300 reais no Milhas do Zero, tá? O preço do Milhas do Zero é 1.297. Hoje, ele ainda está com 9.97. Você paga em 10 vezes de 97,90. Quem vender, comprou e espera, vendeu na Tudo Azul, vai ganhar 740 de volta. Já paga quase todo o programa. Com uma operação de 15 minutos. Compra, transfere, vende 740. Quem quiser pode aproveitar a Livelo com o Latam também, ganha mais 5%. Só me chamar, mas Rony, quero aproveitar essa Livelo com o Latam. Compra na Livelo com 45% desconto, vende na Latam, lucrou de novo. Tá? Simples assim, galera. Sem choro, tá gente? Direto e reto. Todo dia eu mando pra vocês oportunidade. Enquanto eu falo com vocês aqui, vamos lá, vamos fazer uma vida real aqui. Eu tenho um aluno perguntando, preciso dessa planilha. Olha aí, tem um aluno ali. Boa noite, preciso comprar 4 pneus. A galera tá me mandando ali, tá? Tamo no jogo, tá? Simples assim, galera. O que é interessante aqui? Vale muito a pena pra quem não entrou. Achou de bola, Ricardo. Top. Conta comigo aí. Ricardo é novo também, né? Ricardo tá aí há menos de duas semanas, tá? Já tá tocando louco na família. Galera, bem direto e reto, tá? Quem quiser me manda mensagem depois, tá? Fiquem à vontade. Alunos me mandam no WhatsApp, tá? Por favor. Fico à vontade pra responder vocês. Vou comprar mais caro, mais... Ah, Anderson, entra aí. Bora, homem. Bora, não perde tempo, não. Galera, então vamos lá, tá? Não vou me apegar aqui, vou respeitar o tempo de vocês. Vou respeitar o meu como sempre, tá? Amanhã, se der, eu faço live de novo, tá? E aí, durante o dia, a gente vai vendo o tema. Eu sempre faço o tema de acordo com o que os alunos pedem, tá? Sempre faço o tema de acordo com o que os alunos pedem. Sempre, sempre, sempre. Meu foco aqui é ajudar vocês, tá? Já quase paguei o curso com uma semana, é verdade, Ricardo. Top, bom demais, tá? Fiquem com Deus aí, gente. Uma boa noite a todos, tá? Vou deixar aqui agora já o link do curso com desconto. E quem quiser XP, me manda um direct. Não tem custo nenhum XP. Você abre conta na XP e ganha o meu treinamento Investimento do Zero, que tem oito aulas, tá? Primeira aula sobre renda fixa, renda variável, ações, tá? Ações, renda variável, trabalho diferente, criptomoeda e mais quatro aulas na prática, tá? Totalmente de graça. É só abrir a conta na XP, transferir R$100 para lá, que é para ativar a conta, e aí você me envia o comprovante, eu libero porque eu preciso passar para eles, tá? Totalmente de graça. E o Minhas do Zero com R$300 desconto até meia-noite, tá? Vou deixar o link no próximo Stories. Contem comigo, um abraço e até mais.